Ora boas pessoal, hoje temos para vocês Super Mario Odyssey, o meu nome é Luís Martins, o Pedro Freitas está a jogar o jogo e é um enorme prazer apresentar-vos, o Jorge Vieira, da Nintendo. Olá. O que é que tu fazes Jorge? Basicamente, me trata aqui de tudo o que seja as relações públicas da Nintendo Portugal. Eu não mando nada, não mando nada, só recebo as pessoas da melhor forma possível aqui no showroom da Nintendo. E somos muito bem recebidos, diga-se passagem, somos muito bem recebidos. Super Mario Odyssey, olha, diz-me aí, top 3 de jogos de Super Mario. Top 3 de jogos de Super Mario, opa, vale tudo. Vale tudo? Vale tudo. Então, Super Mario World. Ok, muito forte. Super Mario 64. 64, fortíssimo. E este agora mais polêmico, Super Mario 3D World. Ok, não, aceito. Aceito? Olha, e o Odyssey onde é que se encaixa neste? O Odyssey acho que se vai encaixar muito bem, na perspectiva que vai, para aquela malta mais saudisista, acho que vai trazer-lhes muitas memórias do Super Mario 64 e Super Mario Sunshine, sem dúvida. Aquela liberdade de movimentos que tu tinhas, aquela sensação de, oh, tenho este mundo gigante para explorar, acho que para essa malta vai trazer-lhes muitas saudades disso. Para novos jogadores, acho que também vai ser tipo um início, vai ser uma estreia fantástica para o universo Super Mario, porque se estou a pensar tipo crianças, por exemplo, eu tenho filhos pequenos, obviamente eles já jogaram no Super Mario, pronto, para eles já não vai ser, mas eu imaginando que fosse o primeiro Super Mario que eles iam jogar, tenho a certeza que eles iam ficar absolutamente maravilhados com o jogo, exatamente por essa capacidade que o jogo te dá, tanta liberdade que te dá de fazer o que tu quiseres. Tanto este Super Mario, eu estou a ter a sensação, ao jogar com o, como tive a mesma sensação com o Zelda Breath of the Wild, que parece uma nova direção da Nintendo, que é não dar direção aos jogadores. Há coisas para fazer em todo o lado, não vale a pena estar-vos a guiar. É um bocadinho, se bem que, acho que no caso do Breath of the Wild, tu tinhas um bocadinho mais essa sensação de, não tinhas tanto o mundo aberto, não era, mas tinhas o jogo aberto, ou seja, tu rapidamente percebias que o jogo não te dava instruções nenhumas e que tu tinhas que ir aprendendo, step by step, o que é que tinhas que fazer e que direções seguir no jogo. No caso do Super Mario Odyssey, acho que, em termos de mecânica, os jogos de Super Mario são super intuitivos, portanto, em termos de movimentação, é muito fácil começares a jogar, é muito mais fácil de começar a jogar o Super Mario Odyssey do que começares a jogar ao Breath of the Wild. Mas, por outro lado, sim, por outro lado, eu percebo essa questão de, caes um bocadinho, principalmente aqui, por exemplo, nas versões de demonstração que nós temos aqui, ele não te dá propriamente muitas indicações, é verdade, ou seja, em cada uma destas demos tu tens um objetivo que podes tentar concluir dentro da demo, mas, por outro lado, tu podes também partir completamente à aventura e descobrir os segredos da demo, e esse é também um dos prazeres daqui, é tu partires um bocadinho à descoberta dos segredos em cada mundo. Concordo, aqui o Penso Freitas parece-me um bocado perdido, queres dar-lhe um bocadinho de direção, assim, é uma coisa porreira para fazer. É pá, ele agora até está a ir bem, está a ir numa direção, ele está a seguir bem. O que se pode aqui notar, é um bocadinho aquela sensação de, tu vês na distância, tal como fazes no Branco Federal, não é? Tu vês na distância determinados pontos que te chamam a atenção, ou seja, uma personagem que tu queres atingir, ou, por exemplo, agora, quando ele... Agora o Mário pode ser qualquer coisa, não é? Pronto. A dizer, a ensinar estes valores, a dizer, tu podes ser quem quiseres. Oi! Às vezes não corre bem, mas podes ser quem quiseres. Mas é um bocadinho isso, ou seja, tu tens esta noção de que tens um mundo gigante para explorar e vai-te chamando a atenção, à medida que vais explorando, vai-te chamando a atenção este bocado aqui, este bocado ali. Exatamente, e escolhes o que vê primeiro e escolhes o que te interessa. E acho que é um bocadinho gigante do jogo, é isso? Sem dúvida, o Breath of the Wild mudou muito a minha maneira de jogar jogos e de olhar para, especialmente para olhar para ambientes e reparar certas coisas que são postas lá por design e não porque tem um ícone no minimapa e estou a ver o Odyssey a ir pelo mesmo caminho, muito diferente, como tu tinhas dito. Mas só este panorama enorme da cidade dá para ver um monte de pontos de interesse e olha, um truque que ele já aprendeu. Exato, mas a questão é esta, para além, obviamente, do próprio mundo do jogo, para além dos segredos que tu vais ali tentar descobrir, depois tens as próprias habilidades do Mario, que, obviamente, tens o saltar, tens o correr, que é fácil, mas depois, à medida que tu vais jogando um bocadinho, tu vais, basicamente, utilizando o comando e vais descobrindo novos truques que podes fazer com o Mario. E agora ele consegue mandar o chapéu, não é? E agora consegue utilizar o capi. O que é o capi? É o nome do chapéu, exatamente. O nome do chapéu, permite capturar determinados objetos ou determinados inimigos, utilizá-los para chegar a zonas que Dades não conseguias chegar. Aqui, por exemplo, aqui tem um truque para ele conseguir, acho que ele já vai conseguir, já vai perceber como é que é. Não, não é Dades. É mais ou menos assim. Está quase lá. É só saltar agora. Tens que estar virado para a posição que tu queres. Não te ponhas no topo do pilar, experimenta não te pôr no topo do pilar. Assalta-a daí. Isso. Ora, aí está. Ora, aí está. E temos aqui uns bulletwills que vieram-nos complicar a vida. Mas, com o nosso novo poder de chapéu, podemos fazer coisas interessantes, não é? É, é. Se o Pedro Frey está a chegar lá. Pronto. Aqui, propriamente, aqui no Metro Kingdom, isto é mais um mundo que serve mais para mostrar-te um bocadinho o lado da exploração do jogo. Se tu queres uma experiência mais tradicional de plataformas, o Sand Kingdom oferece-te uma experiência mais tradicional, porque tens os inimigos que podes derrotar, tens muito mais plataformas, tens secções 2D, ou seja, é muito mais aquilo que o jogador de Mario está habituado. E também no Sand Kingdom, também tens muito mais inimigos que podes utilizar o cap exatamente para os capturar, para resolver determinados puzzles, portanto. No caso daqueles bulletwills, eles têm um chapéu já, portanto, primeiro é preciso tirar-lhes o chapéu. Ah, muito bem. Interessante. Há muito... Muito interessante. Isto agora é uma questão de ir explorando um bocadinho e vendo o que é que... Exatamente. Falando em Metro Kingdom, aqueles são seres humanos, não é? Aqueles são seres humanos, sim. Andar na rua. Sim. Eu pensava que o Mario era um ser humano. Ele é um bocadinho diferente. E só os próprios developers é que são que conseguiram responder a essa questão. É uma questão que me intriga bastante. Mas aí, lá está. Acho que isso faz um bocadinho parte do encanto também do lore do Mario. É que, para diferentes pessoas, as próprias personagens, há muito aquela questão da relação do Mario com a Peach e com o Bowser, não é? Há histórias todas que há à volta disso. E quem é o filho do Bowser, ou que eles são todos adotados, ou como é que... Portanto, isso também lá está. Isso também é o que faz um bocadinho a magia do universo de Nintendo, não é? Sim, na verdade. É as próprias pessoas, de fato, adquirirem isso um bocadinho para elas próprias e elas próprias construírem o seu próprio lore de Nintendo, não é? independentemente ser oficial ou não, e nisso normalmente a Nintendo até costuma reservar-se e não desvendar muito, exatamente, para não estragar isso. Ultimamente têm lançado uns livros, assim, que vão explicando uma coisa aquilo ali. Sim, mas sim. Mas sim, por norma fica muito aberta à interpretação de cada um, não é? À interpretação de cada um, e acho que, por exemplo, no cinema também é um bocadinho isso, porque no cinema também às vezes prefiro que não me dêem a interpretação um chapa 4 e deixar um bocadinho em aberto o que é que podes fazer e o que é que podes interpretar, e acho que aqui no caso dos jogos de Mario também é um bocadinho isso. Ele está a descobrir. Está a descobrir bem. Está a descobrir bem. Eu ia-te pedir para me explicares um bocadinho o que é que são estes números ali em cima, que tens as moedas normais do Mario, tens as moedas roxas e tens as duas. Então basicamente as moedas normais do Mario servem para tu, em cada mundo tens uma loja onde tu podes comprar roupas, novos fares, há aqui determinadas zonas que tu só podes aceder se usares um fares específico, portanto com o fares normal do Mario que tu não consegues aceder a esta zona, portanto tens que... As roupas VIPs. Tens de dress code, não dá, certo. E se é com as moedas normais, no caso das moedas roxas, só servem para utilizares neste mundo. Ah, ok. Ou seja, ele faz-te essa distinção. Essa separação. Essa separação. E tens objetos específicos deste mundo para adquirir. No caso das luas, servem para... O Mario basicamente tem que recolher um determinado número de luas para abastecer a Odyssey, que é a nave, que é para poder zarpar para outro mundo. Portanto é a progressão principal, no fundo é colecionar as duas. E isso faz parte da progressão. E estamos a ver que algumas são tipo níveis escondidos, outras são tipo estas missões de recrutar músicos. Sim, é uma série. Tu depois tu vais perceber que tens uma série, para além do objetivo principal de cada mundo, depois ele vai-te mostrando algumas missões secundárias que tu podes cumprir, se quiseres. Algumas delas podem incluir também recolher objetos que estão escondidos, em que o objetivo é não só queres acabar, obviamente recolher as luas, porque é para zarpares com a Odyssey, para avançares para outro mundo, mas é também descobrir todos os secretos que estão ali. Ou seja, eu acho que vai haver. É um bocadinho como também, lá está, voltando outra vez ao Breath of the Wild, havia momentos em que tu podias seguir a história e continuar a história, mas ficavas horas a fazer outra coisa qualquer que não aquilo. E acho que vai no Super Mario Odyssey vai acontecer muito isso também, de certeza. Sem dúvida. Jorge, muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado pela oportunidade por jogar Super Mario. Freitas, como é que achas os controles? São excelentes. Para quem jogou o Super Mario Sunshine 64, tudo está em casa, basicamente. É isto. É impecável. Pronto, muito obrigado pessoal. E para mais coisas Nintendo, fiquem aí. Estão no CityCert. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.